Música Fala pessoal, o agronegócio hoje está aqui na fazenda São Marcos no Paraná Na cidade de Mandaguari E hoje nós vamos conhecer um pouco aqui da criação de carneiro que ele tem aqui Tem um carneiro, tem uns bodes aqui Vamos lá, dar uma olhada nessa criação que ele tem por aqui, tá? Vem com nós Ó, tem uma filhotinha ali O que? Carneiro? É Tudo nascer daqui Tira leite também, Barroco, dos carneiros? Não 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 Tira leite também, Barroco, dos carneiros? Eu gravando aqui pela propriedade, olha o que eu encontrei aqui ó Dois, quatro, cinco, seis, sete filhotinhos de porco São bonitos, hein? Uns leitãozinho Ficou solto aqui na propriedade Eu vou seguir eles aqui pra ver até onde eles vão Vem com nós Segui eles até aqui, olha o que eu encontrei ali A mãe deles Eles tem a criação de porcos aqui no sítio, mas só pra consumo Não pra comercialização Olha, olha ó O pai de todos ali Música A mãe deles tem a criação de porco A mãe deles tem a criação de porco A mãe deles tem a criação de porco